Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Corel i7 terceira geração. Eu vou mostrar a configuração do aparelho ali no vídeo. Vamos para uma parte importante que eu procuro tirar as dúvidas do cliente. Aqui é um HD de disco, que é quase todo mecânico. E o que veio para substituir é o SSD, que é o que eu só uso há mais de três anos. O SSD não faz barulho, não esquenta, gasta muito pouca energia. É no mínimo dez vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem é o preço, que ele é um pouco mais caro. Mas isso aí vale muito a pena, como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Então vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho eu vou fazer o vídeo no touch. Deixa eu só mostrar o mouse aqui, ó. Funcionando, botão direito, botão esquerdo. Então vamos lá fazer o vídeo no touch. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-3610QM, terceira geração, 2.30, com Turbo Boss. 16 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD M SATA de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, né? É opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser descobrir, se espantar, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo, para mostrar a inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem, comprovarem, entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Até comecei o cronômetro antes, mas não tem problema, porque a máquina é muito rápida. Então está aqui, a máquina já ligou e já está pronto para poder usar. Se o SSD ele já faz isso na inicialização, imagine usando a máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem pessoal, vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Aqui a bateria dele funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E lembrando que é uma bateria de três células. E agora vamos testar a internet. Então vamos pegar esse vídeo, propaganda. Deixa eu pular propaganda para ver se vem mais vídeo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada. Ele está com o plástico original aqui no teclado. Tem até umas bolhas. Se o cliente não quiser, é só ele arrancar. Aí já não cola mais. Tem plástico original aqui. Então está bem conservado mesmo. E outra coisa também que eu esqueci. Ele veio uma borracha de silicone para proteger o teclado. Aí vai junto, tá certo? Borracha de silicone. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho em detalhes. Não tem nada que eu possa estar destacando aqui. Se tiver também a marca de uso. Aqui a parte externa também está bem conservada. Vamos lá dar uma geral. Para ver se a gente acha alguma coisa. Então, está bem conservada também. Ah, uma marquinha. Marca de uso. E agora vamos dar uma olhadinha para ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte, gravador de DVD USB 3.0. Esse aparelho só tem 3.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido USB 3.0 HDMI. E entrada de cabo de rede. Já nem tem mais VGA. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, tem uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, somente aqui, ainda você pode ganhar um HD portátil de 750GB. É, está acabando, hein, gente. Vai voltar para o de 500. Como faz para ganhar? É só mandar um print confirmando que está escrito aí no meu canal do YouTube. Não esqueça de mandar o print. Se não esqueço ali de mandar o HD. E por favor, não adianta o pessoal falar. Eu estou inscrito no canal. Gente, não tem como eu verificar quem está inscrito. Eu só vejo a quantidade. Então, se você mandar um print confirmando, você ganha um HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais.